Os exercícios multiarticulares, eles vão utilizar ambas, sempre, sempre vai ter quadril e sempre vai ter joelho. A diferença é que uma das articulações ela vai se movimentar mais e a outra ela vai se movimentar menos. Então eu vou começar com dois exercícios de dominância de joelho que já vão trabalhar e muito glúteo, quadríceps, panturrilha. Mas também vão trabalhar abdômen, posterior de coxa e tudo que tiver aqui nos membros inferiores e somente dois exercícios. Vamos fazer três séries em cada, bem próximo da falha, pra já matar esse treino bem rápido. Vamos lá! Devidamente aquecido, começar aqui no agachamento, retraindo as escarabulas, salto no trapézio, cotovelo embaixo da barra. Descendo, vou descer em quadro. Descendo hoje. Dezoito repetições, começou a ficar difícil, já vou passar pra fundo e vou fazer ele com o pé elevado, pra ficar um pouco mais difícil, só que sempre tem que pegar peso. Então vou ter o pé de trás aqui em cima. E em cima uma perna só. Tchau, tchau.